Amigos cafeicultores, hoje é um dia muito especial pra gente. Nós vamos gravar esse podcast com a presença de uma pessoa muito querida, de um parceiro, de um professor, de um mestre que sempre nos ajuda. Professor Zé Donizete, que é lá de Lavras, ex-professor lá da UFLA, um grande parceiro, é fisiologista em café. Ele sempre me socorre quando vem pergunta de produtor e aquelas perguntas difíceis. Aí sempre eu ligo, professor, me ajuda a sair dessa. E é ele que tá aqui junto com a gente, com muita honra, aqui nos estúdios da Gerais Vídeos em Alfenas. E quem tá junto comigo é um conterrâneo, um amigo de longa data, Rodrigo Muniz, que é da Stoller, um grande parceiro, um grande amigo também. E a Stoller é quem tá patrocinando e apoiando esse acontecimento, que é a distribuição de conhecimento entre os cafeicultores. É uma honra ter vocês comigo aqui hoje, com a nossa equipe toda. Obrigado, professor. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Rodrigo. A honra é toda minha por essa oportunidade. E eu agradeço de falar diretamente para o produtor dos problemas que estão afetando a nossa cafeicultura. Que nos preocupa, né, professor? Nos preocupa muito. Isso aí. Rodrigão, obrigado mais uma vez pela parceria de sempre, parceria sua e da Stoller, que é uma grande apoiadora do nosso trabalho. Isso aí, Gui. Vamos pra mais um aí, pra mais um evento, trazendo bastante conhecimento, né, ainda mais junto com o professor Donizete, como você bem disse. E a Stoller, dentro dos seus pilares, o conhecimento é um dele, através de soluções inovadoras, sempre pra estar no campo ajudando o produtor nos momentos bons, mas também nesses momentos que a gente tem passado, né, de vários intempéries que estão afetando a safra de 25. De certa forma, também já começa a afetar a safra de 26. E a gente vai falar bastante, né, de manejo aqui hoje pra lavoura, né, pro produtor conseguir, né, superar as diversidades e ter êxito, tanto na safra de 25, como também na safra de 26. Isso aí, Rodrigão. Gente, o que que tem acontecido com a produção de café nos últimos anos? Nós temos, desde 2020, problemas climáticos afetando a produção. Problemas climáticos, hora ligada à temperatura, hora muito baixa, nós tivemos geada 21, hora muito alta, como tivemos o ano passado. Problemas relacionados à chuva, a essa questão de distribuição de chuva, em determinados momentos, cerca muito extensa, em outros momentos, excesso. Então, tudo isso vem afetando a produção de café no Brasil. E é sobre isso que nós vamos conversar. Nós vamos conversar com o professor desde lá de trás, desde lá da colheita, e vamos falar o que que tá na mão do cafeicultor fazer a partir de agora, pensando pra frente, pensando pra próxima safra, e pensando no desenvolvimento da safra também de 2026. Vamos lá, pessoal. Nos acompanhem. O professor, professor, hoje nós já tivemos uma manhã muito rica de conhecimento, e no carro eu comentava com você, e vou trazer aqui pros cafeicultores. Tem um ditado aqui na nossa região que é muito forte. Eu já ouço desde a época do meu avô. Flor não é café, né, professor? E isso aí, muitas vezes, meu avô falava assim, ó, veio a florada, não vai gastando achando que isso aí vai virar café, não, porque muitas vezes não vira. E ele tentava me explicar, dentro do seu conhecimento, que quando uma florada era muito branca, uma florada de uma planta muito desfolhada, nem sempre o pegamento era do jeito que a gente queria. Nós tivemos, agora, uma seca que foi a maior da nossa era. Nunca tivemos uma seca tão grande, um período com tão temperatura tão alta, enfim, mas isso não é novo. Eu, de menino, escutava o meu avô fazer isso, falar isso pra mim, chamando a atenção sobre pegamento. E antes da gente falar em pegamento, eu queria falar um pouquinho, professor, desse cafeíro, né? Já não é de hoje que ele aprendeu a fazer assim. Eu queria ouvir a sua opinião, eu queria ver essa colocação. Cafeíro, quem é essa planta? Essa planta, ela foi a primeira seca que ela enfrenta? Conta um pouquinho pra nós, professor. Então, Gui, realmente, esse ditado nunca foi tão verdadeiro como agora. Perfeito. E vou falar por quê. Nós estamos, antes da florada, nós passamos por um momento bastante difícil em questão, quanto a questão hídrica. Pra você ter uma ideia, muitas regiões, aconteceu a florada depois de cinco ou seis meses sem uma chuva significativa. Perfeito. E acompanhando essa florada, nós tivemos também altas temperaturas. Então, você vê, nós tivemos aí casado dois estresses que influenciaram diretamente na fase reprodutiva do cafeíro, que foi o estresse hídrico e o estresse térmico. Então, o que aconteceu nesse tempo? A última chuva significativa que tivemos foi em abril. A partir daí, nós tivemos seca até mais ou menos em meados de setembro. Depois de outubro, nós tivemos uma chuva mais significativa, quando então veio a grande florada. Perfeito. Então, esses cinco meses que nós tivemos de seca, ele serviu para sincronizar a planta. Porque a seca, o cafeíro, ele não floresce na seca. E por que não floresce? Porque se ele florescesse na seca, certamente nós teríamos um abortamento muito grande das flores. Então, o que acontece? Ele regula o seu florescimento regulando os seus níveis hormonais. Então, ele aumenta o teor de aço absciso e esse teor de aço absciso impede que a florada progrida. Então, a gema ela se desenvolve, depois ela entra numa fase de repouso e logo depois com a chuva vem a florada. E essa florada, então, ela aconteceu em muitas regiões com bastante intensidade. Eu diria até o Gui, que foi a principal florada que nós tivemos. Se nós tivermos uma em agosto, muito pequena, e se sobrou alguma coisa, vai ser muito pouco pra florescer agora em novembro. Então, a florada se concentrou em outubro. Perfeito. E o que aconteceu? Muitas lavouras, notadamente aquelas de sequeiro, elas, devido ao estresse índico térmico, elas perderam suas folhas. Perfeito. E aquilo que mais é indesejável no período de pré-florada e na florada e na pós-florada é essa seca que aconteceu. Então, o que aconteceu? As plantas, elas perderam muitas folhas. Além de perder as folhas, elas deixaram de fazer a fotossíntese e com isso elas deixaram de armazenar energia nos ramos que seria muito útil na época da formação da flor. Então, a florada aconteceu com o cafeiro desfoliado. E o cafeiro desfoliado, exatamente pelo déficit de energia momentâneo, ele não consegue segurar a florada. E quando eu falo em segurar a florada, eu estou me referindo à fase de vingamento e posteriormente à fase de pegamento foi o que influenciou agora. O professor, antes da gente entrar nessas duas fases, o Rodrigo hoje ainda comentou sobre um trabalho, né, Rodrigo, lá do Procafé, é interessante sobre quantidade de folha e pegamento. Se você quiser comentar um pouquinho, depois você pode até mandar a tela para a gente, a gente mostra aqui para o cafeicultor. Fala um pouquinho para a gente. Isso, Gui, primeiramente agradecer ao pessoal da Fundação Procafé, em especial ao Marcelo Jordão que passou esse trabalho para a gente, né, Marcelo fica na Fazenda Experimental em Franca. Para o Marcelo, para toda a moçada do Procafé, tamo junto. Eles fizeram um trabalho lá que mostra a influência do enfolhamento no pegamento dos frutos. Então, eles simularam diferentes níveis de desfolha na planta, 10% é uma desfolha normal, 50%, 60% e até 100%. E aí, a conclusão do trabalho mostrou que com 10% de desfolha, tinha 62% de pegamento, porque a gente não consegue pegar 100% dos botões virar fruto ali, né, da flor abrir e virar fruto, já é uma perda natural da planta. E nesse 62% de pegamento ocasionou em 9,6% na média, frutos por roseta. Com 50% de desfolha, a gente já deu diferença estatística, né, foi significativa, só, onde com 50% de desfolha teve 55% de pegamento, né, tendo 6,4% frutos na roseta. Então, já cai muito. Já caiu, né, tipo, um terço ali do pegamento, né, e 50% de desfolha esse ano foi normal. A gente tinha lavouras aí com 70%, 80% de desfolhas em outro estado de ponto de murcha, né, principalmente na Mogiana. Então, assim, a gente fala, brinca, né, o maior patrimônio de uma lavoura é a folha, né, e aí volta lá no ditado que você falou dos antigos, né, flor à vista problemas a prazo, né, porque, assim, a folha é a máquina, né, é onde a planta vai produzir energia. Então, tem que ter folha pra ter, né, o vingamento e depois um bom pegamento e seguir, né, porque a gente tá em novembro ainda, né, até a colheita de 25 tem muita água pra passar debaixo da ponte ainda. Então, assim, um dos pré-requisitos, né, pra ter um bom pegamento é justamente a reserva de carboidratos e também o bom enfolhamento. Isso aí. Ô professor, e aí eu queria puxar um pouquinho pra passar pro cafeicultor e entender isso aí. Então, quer dizer, já começamos a dizer que não tem milagre e que não é um negócio novo. Apesar de ser a seca mais longa, aconteceram outras secas e a planta mostrou esse comportamento. Quer dizer, a planta que tá boa, ela teve uma boa florada e um bom vingamento e pegamento. Agora, a planta que não chegou bem, que chega desenfolhada, que ela dá o que fazer pra chegar até naquele final, né, e aí eu abro um parêntese e lembro e mando um abraço pra ele, o nosso colega Éder Santos, que também é grande amigo seu. O Éder é grande amigo lá de Monte Santo. O Éder falou uma coisa pra mim, professor, que aí eu já puxo a pergunta. O Éder falou que o cafeiro é aquele lutador de boxe, né, que tá lá, ele tá lutando com o clima, então ele tá tomando murro, ele toma murro no queixo, ele toma murro, né, na cara toda, mas ele tá aguentando firme, né, ele tá aguentando firme porque ele sabe que se ele conseguir ficar até o final, ele ganha por pontos, né, aquele cafeiro bem preparado. Já outros não conseguem chegar até o final da luta. Então, é um pouquinho desse, dessa resiliência, desse cafeiro que eu queria que o senhor contasse. É uma planta que ela sabe apanhar também, né, professor? Foi isso que esse ano mostrou pra gente, não é isso? Exatamente, Ogui. Na pergunta anterior, você até se referiu quem é o cafeiro. Isso. Então, eu acho importante pontuar quem é o cafeiro, quem é essa planta que nós tanto amamos e que continuamos aí, apesar dos pesares, e vamos continuar por muitos e muitos anos. Dedicando a ela, né? Dedicando a ela, independente ou não do clima. Perfeito. Mas quem é o cafeiro? O cafeiro, ela é uma planta de meia sombra, originária lá da África, como todo mundo sabe. Ele está aqui no Brasil há 300 anos, 297 anos, daqui a três anos vai fazer três séculos de café aqui no Brasil. mas é um café que durante esses 300 anos de convivência aqui no Brasil, é um café que continua com o mesmo DNA básico daquele de sua origem. Então, qual é o DNA? Uma planta de sombra e como uma planta de sombra era, é uma planta que é uma espécie que produz, foi feita para produzir pouco. Entendido? Então, o que que aconteceu? Lá na África, o café produzia aí 400, 500 quilos por hectare e porque a sua única função era a sua sobrevivência, produzir semente, a semente caía no solo e germinava e o café perpetuava a espécie. Aí, o que que aconteceu? Nós trouxemos o café aqui no Brasil e durante muitos e muitos anos nós não conseguimos, veja só, fazer o café produzir como nós queríamos. Tanto é verdade que até mais ou menos, talvez a data não seja muito precisa, né? Mas, até mais ou menos 1970, a produção do café aqui do Brasil variava de 5 a 10 sacas por hectare. Então, você vê que houve um avanço muito grande até 1970, desde que nós trouxemos no Brasil. Lá na África, ele produzia 400, 500 quilos, que produzia 10 sacos. Então, já era um avanço muito grande. Mas, essa produção, ela ainda era irrisória frente aos níveis de produtividade que nós temos hoje. Aí, com o advento dos adubos minerais, a partir da década de correção de sol, de setembro, correção de sol, novos, novos, é... vários, novos métodos de manejo, o adensamento, nós diminuímos o espaçamento da nossa lavoura. Então, nós começamos a sair desses 10 sacos por hectare e passamos para, com o passar do tempo, desde 1970 até hoje, para 15 sacos, 20 sacos, 25 sacos por hectare. Esta, infelizmente, ainda é a média em pleno 2024. Mais ou menos, varia em torno de 25 a 30 sacos. Muito bem. Então, nós estamos falando de média. Nós sabemos que a média, ela é influenciada pelos extremos. Exatamente por ela ser influenciada pelos extremos, que isso ela é tão baixa. Mas, acontece que nós temos produtividade hoje arábica altamente significativa. Na casa, aí, dos 80 sacos, você vê que depois de uma safra zero, às vezes, nós conseguimos 90, 100 sacos. É mais, né? Até mais. Até 20, né? Até 20. Então, quer dizer, alguma coisa mudou, alguma coisa mudou, mas o cafeíro, praticamente, ele continuou com o seu DNA intacto. Isso aí, não houve uma mudança e nem vai ter. Então, por essa marca de DNA que está entranhada lá dentro da célula do cafeíro é que nós passamos por todas essas dificuldades. Então, o cafeíro, quando ele produz muito, ele penaliza. Ele penaliza como? Jogando folhas fora, chumbinhos, jogando frutos fora, matando gemas, matando raiz, e isso culmina com uma coisa que nós temos hoje que é a bienalidade. Então, porque a carga de energia que o cafeíro produz, por ele ser uma planta de meia sombra, é muito baixa frente às necessidades energéticas que ele tem para manter uma alta produção. Então, o que acontece? Ele, para conviver com essa alta produção aliada a uma baixa produção energética, ele produz um ano muito e um ano pouco, porque se ele produzir dois, três anos, quatro anos em seguida, com altas cargas, ele não vai aguentar, ele vai entrar no ringue, como você falou, sem preparo. Então, ele se prepara para os doze rounds. Perfeito. E ao se preparar para os doze rounds, eu estou querendo dizer que ele se prepara para ter uma longevidade. Perfeito. Muitas safas, então, só para ficar nos doze, talvez dez, doze safas. Muito bem. Mas, acontece que o café, hoje, nós não podemos mais produzir vinte e cinco sacos por hectare, porque economicamente, nós não temos como manter a nossa fazenda produzindo tão pouco café. Hoje até está remunerando, mas historicamente, a gente está pegando um galo cinza passando, mas historicamente... Então, é a realidade hoje. Tem outras opções. É lógico que vinte sacos para encarar o preço que está, ainda compensa, mas acontece que... Não é sustentável. Não é sustentável. A longo prazo. A longo prazo. Então, nós temos que conviver aí, a longo prazo, com uma produtividade de quarenta sacos. acima disso. Para você ter uma folga, você ter um descaso. Isso, como eu falei, então, a penalização. E exatamente pelo problema de origem que o café tem. Então, é por isso que nós, técnicos, a exemplo do treinador de box, nós temos que conhecer o nosso atleta, passando por conhecer o potencial genético, aliado ao potencial produtivo dessa planta e treinar essa planta para que, a exemplo do atleta, para que ela aguente os 12 rounds e no final ele vença a luta. Perfeito. E é exatamente o que está acontecendo nesse momento, né, Apesar de todos esses problemas que nós estamos tendo aí, o café, e eu vou detalhar daqui a pouco, ele não perdeu a luta. Perfeito. Ele, até o momento, ele ganhou a luta, só que o gongo vai ser batido, né, o gongo vai ser batido. Vai na colheita, né? E é isso que nós vamos ver, se ele vai continuar de pé até lá. Professor, o senhor me dá uma chance de fazer um complemento, quando a gente fala que ele penaliza, para o outro lado ele prioriza, né? Ele prioriza e ele não morrer, ficou muito claro pela sua explicação, ele não pode morrer, então ele tem que sobreviver. Então, quando ele prioriza a vida dele, ele abre mão de uma safra, ele abre mão, né? Às vezes, até uma florada e aí, professor, o senhor vem explicando o carro e eu quero compartilhar isso com a agricultor. Muitas vezes, ele larga a mão de tratar de alguns grãos, algumas rosetas, para priorizar quem? Aquele enfoliamento, né? Ele está precisando respirar, ele está precisando crescer logo, né? O senhor explicou isso aí e eu não posso deixar de compartilhar com vocês. Então, a gente tem que entender que é essa planta que ela penaliza de um lado, prioriza do outro, porque o mais importante dela é permanecer viva. É esse o cafeíro, né? É esse a planta, vamos dizer, é que nós todos dedicamos as nossas vidas, dedicamos os nossos estudos, né? Ele sabe se virar, né, professor? Muitas vezes, às vezes, o produtor acha que o cafeíro é muito sensível, é isso, é aquilo, e pelo contrário. Há exemplos que foi esse ano, né? Muito, quantas vezes nós vimos o pessoal achando que ia acabar tudo, né? E aí nós vemos, pô, mas peraí, ele está aguentando até agora, ele aguenta mais um pouco, e as plantas que estavam bem, chegou no final, professor? Eu tenho que falar isso do mesmo jeito que chegou no final, planta desenfolhada e que deu aquela flor blanca e nós vamos lá hoje não ver, teve planta que deu muita flor e pegou muito bem. Confessar o que eu vi em muitas lavouras, principalmente lavoura podada, que depois nós podemos falar isso mais pra frente, lavoura que vem com boa reserva, igual o senhor falou, na folha, no caule, com pegamento que há muitos e muitos anos eu não via. Eu tenho que ser totalmente sincero, porque nós temos diversos casos, e aí eu faço um parênteses nessa explicação, porque muitas vezes o pessoal já quer saber. E aí, quanto que vai dar safra? Vai quebrar? A nossa responsabilidade, gente, é muito grande. E nós, de hipótese alguma, vamos arriscar falar o que que vai ser a próxima safra, porque nós não estamos aqui pra especular, nós estamos aqui pra entender o cafeíro, entender a nossa parte, né, professor? o que que nós temos que fazer e o que é mais importante, pensar no futuro. Então, esse podcast, esse bate-papo nosso, é um bate-papo técnico, né, nada de ficar com, nem querer falar que pegou muito, pegou pouco, nós vamos ter caso e caso, nós vamos ter lutador de bola que chegou até o final, tem uns que caiu pro caminho, tem uma lavoura que foi podada, tem outros que não foi e não vai dar nada, e mais tem aqueles que chegaram até o final, chegaram bem, e vão produzir, na minha opinião, dentro da normalidade, professor. É muito importante a gente deixar claro a nossa postura e o porquê que nós estamos discutindo a questão técnica do cafeíro e da produção. Se o senhor quiser complementar o que eu disse, professor, fica à vontade. Você também viu, Rodrigo? Tá, até antes do professor aqui, em 2020 pra 2021, em novembro de 2020, eu até mandei umas fotos pra você, de um assistido seu aqui no Carmo, do Rio Claro, e pro Donizete. E ali a gente tinha, numa roseta, dessa questão de priorização do cafeíro, três floradas, né? Você tinha fruto terminando a expansão, outro em chumbão e outro em chumbinho. E era novembro, era final de novembro e altas temperaturas em 2020. E aí a gente vinha que aqueles frutos, o chumbinho e o que estava em chumbão também, de certa forma, você encostava na planta, estavam altíssimas temperaturas, eles estavam caindo. E aqueles frutos da primeira florada, todos firmes, né? E era uma época que não tinha condição pra foma, pras coquitas, Nada. Nada, né? E a gente pegava os frutos ali e a gente via os exudatos ali, aqueles açúcares, né? E você chacoalhava a planta e o chão abarrotava, porque tinha sido um pegamento excelente. Perfeito. Mas aí teve um estresse pra frente de alguma coisa. E aí, né? Pra frente choveu e aí a gente viu que aquilo ali tornou um prato cheio pro desenvolvimento de doença, né? Que tinha um meio de cultura ali. Então, assim, a gente tem que saber que a planta prioriza. Às vezes, um bom pegamento agora, né? Num estresse futuro, a planta, por já ter vindo, né? Mais debilitada, ela poderia abrir mão pra frente também e que muitas vezes vem doenças oportunistas pela situação de estresse, né? Então, assim, essa questão do diagnóstico, de saber o que o cafeiro tá priorizando naquele momento é muito importante pra gente poder, né? Falar do potencial, né? Pra depois falar, né? E pra identificar quais os manejos daqui pra frente também que a gente vai, né? Tocar no assunto durante aqui o podcast. Eu queria só deixar bem claro isso aí porque muitas vezes o que eu gosto de passar pro produtor, o fato também de ser produtor, você também é, a gente tá com dificuldade de fazer avaliação dentro da nossa lavoura. Então, a gente querer falar em número geral, a gente não vai falar muito cedo ainda, né? Quem quiser, quem estiver assistindo pensando, nós vamos falar, esqueça, nós vamos falar do cafeiro. Então, complementa pra gente, professor. Exatamente, Hugo. Então, nós vamos falar no cafeiro à luz do momento. Perfeito. Perfeito. E interessante dentro da sua fala e da fala do Rodrigo é que nós, de forma alguma, nós queremos aqui ser o profeta do apocalipse. É o pai da verdade. Falando que tudo está perdido. Mas, por outro lado, também não vamos ser demasiadamente otimistas falando que tudo está bom e realmente não está. Perfeito. Muito bom. Então, dentro desse equilíbrio que é necessário, eu digo o seguinte, nós temos lavouras que saiu dessa seca muito bem, lavouras muito enfolhadas, lavouras vigorosas que certamente com o sistema radicular profundo, essas lavouras, o Goi, são lavouras que aguentam tranquilamente cinco, seis meses sem chuva. Olha só, foi o que nós vimos, assistimos. Foi o que nós vimos. Então, a quantidade ou a periodicidade de chuva por si só não diz muita coisa. Nós temos que analisar a chuva junto com outros fatores. Por exemplo, profundidade semanticular, tipo de solo, se é mais arenoso, se é mais agiloso, cobertura, enfolhamento da planta, ou seja, são muitos fatores que estão influenciando. Então, se você pega uma planta vigorosa, uma planta enfoliada, uma planta que está assim porque ela tem um sistema radicular profundo, e quando eu falo sistema radicular profundo, eu falo raízes numa profundidade de um metro e meio, dois metros de profundidade, essas plantas, certamente, elas estavam acessando uma água disponível lá nessa profundidade e mandando essa água para cima. Então, é por isso que essas plantas, elas toleraram cinco, seis meses sem problema nenhum. E olha que eu estou falando em plantas de sequeiro. Agora, por outro lado, lavouras que, com o sistema radicular, é muito superficial, com solo, muito argiloso, às vezes, com problema de compactação, sem uma cobertura de solo, com nível muito baixo de matéria orgânica, com manejo inadequado, principalmente, com nematóide, principalmente, mal adubada, um péssimo controle fitossanitário, essas lavouras, certamente, elas não aguentam dois meses de seca. É isso aí, professor. Então, é muito relativo. Então, essas lavouras que nós falamos do primeiro grupo, que são lavouras vigorosas, essas sim, elas não tiveram nenhum problema, elas permaneceram enfolhadas, tiveram uma boa florada, essas floradas vingaram, posteriormente, esses frutos, a continuar assim, ao que tudo indica, pelo menos, até o final do ano, essas lavouras não terão problemas hídricos. Perfeito. Muito bem. Por outro lado, lavouras com baixo vigor, essas realmente, como eu falei, não tinham condição de sobreviver nem dois meses. Não tem milagre, né? Não tem milagre. Perfeito. E uma coisa que, associado a isso, foi, é que muitas lavouras, agora vem um terceiro grupo, lavouras que estavam vigorosas, lavouras que tiveram uma boa florada, mas tiveram um próximo, um baixo vingamento e um pegamento. Nesse tipo de lavoura, dependendo da altitude, dependendo da faixa de exposição, elas sofreram um estresse térmico. Entendi. muito acentuado. Também da seca teve essa questão de temperatura. Exatamente. Então, mesmo lavouras irrigadas, mesmo lavouras irrigadas que sofreram estresse térmico, essas lavouras, por incrível que pareça, essas lavouras, mesmo irrigadas, elas também sofreram déficit do estresse hídrico. Quando isso acontece? Quando a transpiração é tamanha, é muito grande, que a reposição não consegue suprir as necessidades hídricas da parte aérea. E o que acontece? Essa lavoura entra em estresse hídrico, apesar de irrigado, e aí isso vai culminar com um baixo nível de pegamento e de ligamento da florada. Então, nós precisamos, como o próprio Rodrigo falou, analisar caso a caso para nós termos condições de apostar as nossas fichas nesse ou naquele lutador. Então, esse é um ponto bastante importante que eu gostaria de destacar. O segundo ponto que eu gostaria de destacar foi a respeito de uma colocação que você falou bastante interessante sobre a prioridade da planta e se a prioridade da planta é o fruto ou se a prioridade da planta é a folha. se você parar para pensar, certamente, tanto você, o Gui, o Rodrigo e as pessoas que estão nos assistindo já ouviram essa frase que o dreno preferencial de um cafeeiro é o fruto. Perfeito. Essa classificação dos frutos como um dreno preferencial ela deve ser adotada com bastante critério porque nem sempre é assim. Perfeito. Nem sempre é assim. Então, você imagina a condição que você explicou. A planta ela está desfoliada, né? Então, um baixo nível de enfoliamento como o próprio Rodrigo falou aí que vai culminar num baixo pegamento. num baixo pegamento. Então, o que que aconteceu? Uma planta desfoliada, né? E vamos supor aí com uma carga e com uma roseta eu estou chutando 20 frutos ou então 20 chumbins, não é isso? Certamente vai faltar energia para que ela alimente esses frutos para que esses frutos cheguem até a até a colheita. Então, já começa faltando a respiração que não tem folha para fazer fotocínio. Já começa faltando. Então, o cafeiro ele não pensa mas vamos supor se ele pensasse isso, né? Vamos traduzir. É um exercício, vamos fazer um exercício. Se ele pensasse, ele certamente pela fisiologia que eu conheço ele pensaria assim bom, eu estou com uma certa carga de frutos. Para manter esses frutos na planta e fazer esses frutos crescer eu preciso de energia. Perfeito? Bom, da onde que vem essa energia para que esses frutos cresçam? Ou ela vem do ramo ou ela vem das folhas. Bom, mas aí olhando direitinho assim eu estou vendo que o cafeiro eu não tenho energia nos ramos porque eu já vinha desfolhado porque essa energia ela deveria ela viria da folha mas como eu não tenho folha o ramo está deficitário em energia. Muito bem, então se eu não tenho energia dos ramos eu preciso de energia das folhas mas olhando mais atentamente eu também não tenho folha. Perfeito? Então o que que acontece? Aí quando eu paro e vejo algumas folhas começaram a nascer então qual é a minha prioridade? A minha prioridade é falar assim eu preciso investir na fábrica que vai produzir energia para eu sustentar uma certa carga de frutos então o caminho mais lógico é o seguinte 20 frutos jogo 2 fora jogo 3 jogo 4 jogo 6 até eu chegue e nesse meio tempo que eu vou perdendo frutos a planta vai enfoliando e depois que ela vai enfoliando ela começa a fazer energia e essa energia que ela está fazendo às vezes é suficiente para abastecer e manter 10 frutos numa roseta então veja só no primeiro momento o fruto não foi dreno preferencial o dreno preferencial foi as folhas para um segundo momento abastecer o fruto ser priorizado então o fruto realmente ele é prioritário quando nós temos uma fonte com energia suficiente para abastecer esse fruto aí tudo bem o fruto vai ser prioritário mas se não tiver se não tiver essa fonte em quantidade e em qualidade e aí eu falo café enfoliado e folhas sadias verdes bem nutridas livre de pragas e doenças o que que acontece? é aí que está o negócio é aí que está o sedento então o café o café ele é uma planta bastante inteligente que ele vai comandando tentando equilibrar a fonte ao dreno e o dreno ao fonte então para suportar esse dreno eu tenho que aumentar a fonte que é enfoliar mas se eu não estou conseguindo enfoliar então eu tenho que derrubar o dreno para que um novo equilíbrio e aí o pegamento daquela planta que estava bem é um e o pegamento da que não chegou bem é outro é outra e pegando um gancho no que o Donizete falou uma planta desfolhada com baixa energia nos ramos plagiotrópicos nos ramos que são produtivos da onde que vem a energia e aí a gente fala da construção do sistema radicular ramificado e profundo porque se fosse assim se acabou a energia da parte aérea e não tem mais folha uma lavoura recepada não ia brotar então por isso que é importante a gente fala muito de sistema radicular para absorver água e nutrientes mas também o sistema radicular eles têm essa capacidade de armazenar amido e numa falta de energia na parte aérea ela vai fornecer para a parte aérea para uma brotação que é o que acontece na recepa e outro ponto que o Donizete tocou também que aí eu acho que na hora que eu falar ele vai complementar mais ainda que é a questão do déficit hídrico para o estresse hídrico da questão do ácido abscísico que está relacionado com o sistema radicular também traduzindo também para deixar mais fácil o ácido abscísico é um hormônio que é produzido preferencialmente nas raízes novas adventícias e elas regulam a abertura e o fechamento dos estômagos na parte aérea conforme começa a ter estresse alta temperatura falta d'água a planta começa a produzir mais ácido abscísico ainda no solo tem uma certa umidade tem raiz crescendo que o solo é tamponante a raiz vai crescendo mesmo no período seco desde que tem um pouco de umidade no solo vai produzindo esse ácido abscísico que sinaliza para a parte aérea fecha o estômago que está secando a água aqui e a gente não pode perder porque tem pouco quando o estresse é muito grande e por muito tempo a planta vai diminuir a umidade do solo vai entrar em estresse e a planta não vai ter a capacidade mais de produzir ácido abscísico e aí a planta vai fechar o estômago mas começa a produzir também o etileno que aí sim vai ser um hormônio que vai causar abscisão que vai jogar aquelas folhas no chão os botões florais e os frutos também essa diferença de déficit para estresse está justamente no equilíbrio de ácido abscísico com o etileno a pressão muito alta do estresse a planta vai produzir o etileno o professor antes de nós entrarmos nisso aí Rodrigo a gente sabe que tem tecnologia para isso e nós vamos deixar essa dica para o produtor até o final eu queria fazer um comentário e antes de mais nada agradecer o tanto que o senhor vem me ajudando ajudar a responder perguntas de produtores então eu recebi uma pergunta de um produtor esse ano que durante a florada teve chuva e ele ficou preocupado em saber se lavasse a flor então eu queria dar esse gancho para o senhor falar um pouquinho de fecundação e pegamento para deixar claro que tem uma diferença entre isso e eu queria falar exatamente desse vídeo que nós colocamos no Instagram e que bombou mais de 40 mil pessoas tiveram esse conhecimento vamos dizer foram bebendo a fonte esse conhecimento e quem não viu pode ir lá e vai ver que foi realmente uma explicação brilhante a respeito da flor do arábio que o professor falou explica para a gente para depois a gente dar um passo a frente para a gente encerrar essa parte de florescimento explica um pouquinho vingamento e pegamento se eu quiser falar da flor que lavou também para quem ainda não assistiu o senhor pode explicar também voltar a explicação eu vou aproveitar minha fala e já vou fazer um resumo daquilo que nós falamos lá e se alguém quiser aprofundar confirma lá confirma lá que vai estar tudo explicadinho então mas eu preciso diferenciar é o café arábica do café robusta perfeito né ambos ambos as flores desse café são hemafroditas tem ali o gameta masculino e o gameta feminino muito bem mas a diferença entre eles é a seguinte que existe uma compatibilidade genética entre os gametas no arábica ou seja ele pode se auto polinizar já o robusta não é assim já no caso o robusta não é auto incompatível então é por isso que nós temos que colocar às vezes cinco ou seis clones para que para que haja a polinização ou seja a vinda de um pólen de um de um clone a fertilizar ser cruzada ser cruzada o clone no clone B então no caso do arábica por ele ser autocompatível nós temos no primeiro momento o botão floral aquilo que você está vendo aquele botão floral na fase de cotonete perfeito nós estamos vendo ali cinco pétalas soldadas é por isso que ela está ela está fechada na forma de um de um de um cone de um cinelo qualquer coisa assim bom dentro desse desse tubo nós temos as peças florais muito bem aí o que acontece essas peças florais elas vão se desenvolvendo à medida que o botão floral ele também vai se desenvolvendo ou seja ele passa de uma coloração verde clara para uma coloração quase branca certo nesse meio tempo algumas peças florais estão sendo formadas entre eles o grão de pólen então de uma maneira geral o grão de pólen ele é ele é produzido dentro desse botão floral no caso da feira arábica de um a dois dias antes da flor abrir perfeito então quando antes da flor abrir esse grão de pólen ele é produzido muito bem e aí para ver o vingamento da flor esse grão de pólen ele tem que descer pelo tubo polínico e fecundar um ovo que está lá dentro do ovário a partir do momento que houve a fecundação pronto já houve o vingamento então vingamento é isso vingamento é isso é a parte masculina fecundar a parte feminina e feminina e pronto vingou vingou então o que que acontece só um detalhe desculpa professor mas veio na minha cabeça agora nós recebemos foto de dentes de cachorro sem abrir vingando isso o que o senhor acabou de falar explica ele pode até vingar no cotonete sem abrir não é isso isso inclusive isso foi objeto também também de um isso isso de um outro material que nós produzimos juntos então veja bem um a dois dias antes de haver a florada já choveu passou passaram ali vamos supor oito dias a flor vai abrir daqui a dois dias então ali é produzido o grão de pólen o grão de pólen ele vai germinar e à medida que ele vai germinando vai havendo a formação do tubo polínico e ele vai descendo em direção ao ovário para fecundar o ovo perfeito muito bem então nesse momento que ele vai descendo ele fecunda o ovário ainda com o botão floral fechado então no caso que nós explicamos lá no trabalho que nós fizemos juntos se o botão floral cair logo após logo após o grão de pólen descer e fecundar o ovário muito bem já houve já houve o vingamento da flor ele pode cair então muitas das vezes pode lavar pode lavar a flor então eu não cheguei ainda ainda não abriu ainda não abriu altas temperaturas após o vingamento um, dois dias ali depois que necrosou exatamente então por algum motivo altas temperaturas uma chuva pesada um vento esse botão floral ele cai bom quando ele cai você já tem ali embaixo aquela estrutura logo debaixo da peste o ovário fecundado então veja só que nesse momento houve a queda do botão floral mas já houve o vingamento perfeito esse é um ponto agora vamos supor que o botão floral ele caia ainda com uma coloração em verde verde escuro não verde escuro um verde claro tendendo ainda para um amarelado é o essa coloração mais verde clara do botão floral é uma sugestão sugere que alguma peça floral não esteja completa vamos supor o grão de polo ele não foi formado ainda aí o que acontece se esse botão floral cai ele caiu antes que antes que houvesse o vingamento antes do desenvolvimento das peças florais bom então veja só no primeiro caso o botão floral branquinho caiu houve o vingamento a parte do vingamento é garantida segundo caso botão floral mais verdeado caiu não houve o vingamento então em ambos os casos você tem lá um ovário fecundado foi a queda do botão floral mais claro e o ovário não fecundado que foi proveniente da queda do fica tipo uma palinha de arroz uma casquinha de arroz bom aí é o botão floral agora vamos vamos um passo adiante vamos um passo adiante o botão floral ele se desenvolveu no desenvolvimento dessas pétalas elas se abrem aí vem a chuva vem a chuva lavando aquele botão floral bom só que 92% das flores já estavam com o vingamento completo já tinha fecundado já tinha fecundado então pode chover à vontade pode cair folha que não vai não essa fase de vingamento não tem nenhum problema perfeito então como você calcula a percentage de vingamento você conta o número de botão floral e conta o número de óvulos fecundados divide um pelo outro você vai ver a percentage de vingamento bom aí o goi e meu amigo Rodrigo vem a primeira dificuldade a questão visual não às vezes na maioria das vezes não dá para você distinguir um óvulo um ovário fecundado de um ovário não fecundado então é muito difícil você falar se houve um baixo vingamento porque a contagem do botão floral que é o numerador dessa dessa fração é fácil mas a contagem do ovo fecundado você não tem certeza se ele foi fecundado ou não porque a fecundação está ocorrendo internamente ao ovário bem então é muito difícil você falar que houve um baixo vingamento exatamente por essa dificuldade de você identificar um ovário fecundado ou um ovário não fecundado muito bem acontece que um ovário não fecundado perfeito ele morre e quando ele morre aquelas células elas elas se desintegram ao se desintegrar ela libera um suco celular rico em proteínas ácido nucleico açúcar aminoácidos ali é um parte de diversão as doenças aí vem o que vem a doença então veja só como o Rodrigo falou no começo essa doença ela foi oportunista porque ela se valeu de um ovário não fecundado que ofereceu para ela aquele néctar que todo patógeno ela não foi a causa raiz do não pegamento mas dali para frente ela pode interferir naqueles frutos que estão pegos e prejudicar ainda mais exatamente potencializar então aí quando a gente vai numa lavoura nesse momento e aí depois a gente mostra a gente vai numa lavoura nesse momento e olha uma roseta ali você nota você nota frutinhos né com uma coloração verde às vezes um verde brilhante ou um verde escuro que sugere que ali tem um ovário fecundado então sugere que ali houve o vingamento e por outro lado também você vai ver ovários escurecidos pequenininhos pequenininhos verde clarinho ou então necrosados esse essas excerturas é não houve o vingamento bem aí o que que vai acontecer esse ovário que foi fecundado ele vai se desenvolver isso vai ele vai se desenvolver vamos colocar hoje hoje daqui a uns vinte trinta dias nós vamos ver que esse ovário fecundado ele se tornou um chumbinho aí sim é o pegamento aí é o pegamento aí o que que acontece eu falo assim opa naquela roseta nós tínhamos trinta botões florais trinta botões florais agora eu tenho vinte chumbins aí você faz a conta e vai ver a porcentagem de pegamento então eu diria o seguinte é muito mais fácil é para nós técnicos nós afirmarmos a questão se houve o pegamento ou se houve o vingamento só que na prática não importa se não houve o vingamento ou não na prática o que eu 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 é a quantidade de chumbim que eu tenho na roseta bom então vamos supor que eu tinha ali quarenta frutos quarenta botões florais e no final eu tenho vinte chumbinhos quer dizer que houve um um vingamento ou pegamento a soma né a soma desses dois em cinquenta por cento o que veja que é um é um número bastante interessante cinquenta por cento não precisa ser oitenta noventa cem por cento agora o grande problema daqui pra frente é o seguinte esse cinquenta por cento de pegamento que originou esses vinte frutos eles permaneceram até o final agora se de vinte lá na colheita cair pra quinze eu vou ter uma roseta com quinze frutos maravilha agora o problema é que ninguém me garante que esses vinte frutos lá atrás na folheita vai se transformar em cinco seis isso é por isso que essa corrida de obstáculo né ela come e aí reforça aquilo que você falou hoje não importa e nem é importante eu falar quanto de perda que nós vamos ter lá no final da folheita porque ninguém sabe agora é importante dizer o seguinte que plantas vigorosas plantas vigorosas elas terão como você próprio disse um vingamento e um pegamento de frutos próximo ao normal perfeito então essas estão tranquilas e o sucesso da colheita vai depender do que acontecer daqui pra frente agora evidentemente uma planta é uma planta que não saiu tão bem que não saiu tão bem uma planta com um baixo vigor o que que vai acontecer vai acontecer que por algum motivo por essa falta de energia ela não formou ali uma flor completa então não houve o vingamento isso é possível aliás a possibilidade de que uma planta desfoliada uma planta com baixo vigor tenha uma flor incompleta é muito grande e uma flor incompleta significa que ela não vai vingar mas vamos supor que mesmo essa essa planta desfoliada ela tenha produzido uma flor completa vai haver o vingamento só que entre o vingamento e o pegamento vai se gastar mais uma quantidade extra de energia bastante grande aí de repente o que que vai acontecer um déficit de energia e aquele ovário fecundado não vai se transformar em chumbinho ou seja aí afetou o pegamento dos frutos e aí pegando no que o Donizete está falando do pegamento a gente está pensando tivemos problemas nem tudo está perdido a gente vai falar para 26 mas vamos trazer para 25 primeiro você pegar uma cafeicultura moderna hoje com 5 5.500 plantas por hectare bem tratado num ano que cresceu entre 8 a 10 nós e teve a florada de 8 a 10 nós cada fruto numa roseta tem um potencial de 3 4 até 5 sacos por hectare vamos por 4 sacos por hectare então assim daqui 10 15 dias a gente vai conseguir ver qual foi o pegamento e aí agora a gente tem que lutar com as armas que a gente tem então se eu tenho 5 frutas por roseta 5 vezes 4 eu tenho um potencial de 20 sacos por hectare para 2025 mas até lá em 2025 tem muita coisa tem o potencial hoje até 2025 para colher a gente vai ter outros problemas e vão passar muita água por debaixo da ponte mas então assim nem tudo está perdido tem lavouros que a gente vai ter 10, 12 15 frutos então assim a gente tem que segurar agora a gente tem ferramentas estratégias manejos que a gente vai falar para segurar esses frutos para 2025 mas também não esquecer do crescimento para 2026 então só um pouquinho só para fechar esse assunto é importante frisar o seguinte eu falei que o pegamento significa quanto ao número de botões florais e faz a conta compara botão floral com chumbinho isso muito bem só que o cafeicultor nesse momento deve estar me perguntando mas espera aí professor eu esqueci de contar o número de botão floral e hoje eu estou vendo os chumbinhos aqui na minha roseta estou vendo os chumbinhos mas será que houve um alto pegamento ou um baixo pegamento ele não pode quantificar porque ele não tem o número de botões florais mas ele pode ter uma ideia o seguinte se ele tiver ali naquela roseta chumbinho acima de 15 16 18 20 25 chumbinhos é muito isso quer dizer que houve um pegamento extraordinário um pegamento extraordinário ao passo que se ele contar ali 2 4 3 aí ele já pode falar houve um baixo pegamento então o número de chumbinhos ali que vai ser que vai daqui uns dias daqui uns dias vai se possibilitar ele contar vai dar exatamente uma ideia para ele de como houve o vingamento perfeito professor Rodrigo o que eu vou fazer eu vou dividir o nosso assunto a gente encerra aqui essa fala toda sobre pegamento vingamento florada eu queria fazer um resumo deixando o produtor o seguinte um momento como esse é um momento do produtor pegar e fazer uma análise ele ficou satisfeito com o pegamento ele ficou satisfeito com a lavoura como chegou aqui nesse momento se ficou ótimo se não ficou ele tem que rever os conceitos eu acredito que o grande legado dessa seca de tudo que nós passamos é a gente poder professor rever o que nós estamos fazendo então vai ter lugar que o produtor vai ter que repensar será que vale a pena continuar sem irrigação vai ter lugar que o produtor vai falar será que vale a pena eu podar mais café será que vale a pena eu melhorar meu pacote tecnológico será que eu estou esquecendo de alguma coisa eu acho que esse é a grande oportunidade do cafeicultor junto com seu técnico de confiança dar uma revisão do que vem fazendo por que? porque a gente não sabe o que vai acontecer o ano que vem nós não sabemos se esse ano que vem nós vamos ter seca de novo quer dizer eu sempre fui da linha de preparar para o pior se o pior não acontecer melhor nunca né professor então eu acho que esse é um momento do cafeicultor repensar cultivar tem cultivar que aguenta mais desaforo do que outros é o momento do produtor repensar se ele aquele local que ele está se realmente vale insistir no sequeiro ou se ele vai ter que partir para uma irrigação enfim é esse o grande momento o momento de fazer realmente uma revisão em todo pacote tecnológico e se tiver alteração que ele já pega siga o novo caminho para ter êxito nós paramos aqui essa fase e nós vamos professor para uma outra fase o senhor falou na apresentação que o senhor fez foi muito boa eu estava lá junto no fórum de café e clima lá da Cochupé lá em Cochupé que o senhor falou uma coisa que aquilo não saiu mais da minha cabeça eu peguei o que o senhor falou já coloquei num vídeo quem quiser assistir tem um link aqui viu Léo marca ele aqui o pessoal onde o senhor pontua que não basta mais nos dias de hoje na cafeicultura atual preocupar só com fertilidade e manejo fitossanitário o senhor fez uma peregrinação no parque cafeiro ao longo desse ano o senhor me contou isso e o senhor falou lá nesse fórum que não basta olhar só isso aí o senhor vai vê lavouras boas e o senhor aponta algumas coisas que tem que ser revisto em muitos casos eu vou como são muitas coisas o senhor falou em cultivar o senhor falou cultura de cobertura o senhor falou calcarigia sem profundidade o senhor fala em subsolar o senhor fala em uso de produtos biológicos enfim o senhor aponta e quem quiser conferir pode ir lá que nós pontuamos uma por uma eu quero pegar aproveitar a presença do Rodrigo e falar de um pouquinho dessa parte dos ativadores hormonais ativadores fisiológicos né Rodrigo vamos aproveitar essa segunda parte agora do nosso bate-papo e daqui pra frente né então tudo bem se pegou bem ou se pegou mal o produtor tem que se posicionar né não é achar tudo perdido porque às vezes o cafeiro priorizou o crescimento que vai ser uma safra muito maior no outro ano às vezes ele não priorizou tanto pegamento então quer dizer o produtor tá na hora de fazer coisa ainda pensando nessa safra 24 nesse café ser colhido e no crescimento pra 26 e aí eu queria aproveitar todo o seu conhecimento pra entrar um pouquinho naquilo que o senhor apontou fora nutrição vamos pensar que a parte nutricional tá ótima fora essa questão com o manejo fissor sanitário que nós vamos falar isso em outros episódios vamos falar um pouquinho desse manejo fisiológico o que que tá na mão do cafeicultor o que que ele pode fazer pra ajudar reter essa safra e crescer pra próxima vamos lá balpa aí Rodrigo vamos falar nisso então vai professor levantem a bola isso interessante a sua colocação Ogui porque muitas vezes a gente nota que muitos cafeicultores são às vezes imediatistas então tá desanimado houve um baixo pegamento ele vai lá na lavoura olha as rosetas tão lá com cinco seis sete frutos ele fala isso aí não vai não vai dar nada mesmo lá na colheita então eu vou puxar o freio de mão reduzir a adubo reduzir a adubo não vou não vou tratar e vou já que a safra de 25 está perdida então eu vou começar a cuidar dela a partir do próximo ano agrícola que aí eu garanto a safra de 26 essa esse posicionamento do cafeicultor é o pior posicionamento que existe porque é o seguinte se ele está com uma roseta hoje com poucos frutos né além da aquém daquilo que ele gostaria perfeito pra ter uma boa safra em 2025 ele ele realmente ele tem que seguir o seguinte o seguinte caminho ele tem que continuar pensando na safra de 25 ele tem que continuar fazendo a mesma coisa que ele tinha programado colocando os mesmos níveis de adubos os mesmos tratos sanitários para que esses frutos que estão aquém daquela daquele que ele gostaria que tivesse eles permaneçam na roseta até lá perfeito então suponhamos no final como o Rodrigo falou 10 frutos continuar esses 10 frutos na roseta 40 sacos até no final ele vai ter uma produção bastante uma produção razoável então ele tem que continuar fazendo aquilo que ele programou para que a perca dele seja menor possível bom mas o mais importante ainda mais importante do que a safra que ele vai colher em 2025 é a safra que ele vai colher em 2026 porque ao manter a adubação ao manter os mesmos tratos sanitários que ele já tinha programado ele está ele está além de ele fazer com que os frutos esses poucos frutos permaneçam na planta até o final para ele colher ele vai permitir que os ramos cresçam lance nós e aí no final dessa fase de crescimento ele vai ter aí um lançamento talvez uns ramos plagiotrópicos com 10 12 nós e isso esses 10 12 nós fruto que vão crescer fruto daquilo que ele está fazendo a partir desse momento até mais ou menos no outono esses esse crescimento esses 12 14 nós vão dar a ele uma produção excepcional em 2026 aí quando ele somar aquela alta produção em 2026 com a baixa produção que ele teve em 2025 ele vai chegar numa média que ele vai que ele vai chegar a conclusão seguir que valeu a pena então a dica que eu digo eu falo para os cafeicultores dizer o seguinte independente do pegamento dos frutos que você tem agora não desanime não puxe o freio de mão continua fazendo tudo aquilo que você está fazendo porque todo cafeicultor ele tem que imaginar o seguinte por ser cafeicultor ele tem que ter um pensamento ele tem que pensar a longo prazo no mínimo dois anos ele não pode pensar na sua lavoura com somente de um ano porque se ele for pensar ano a ano ele vai falar se hoje eu tive um baixo pegamento não vou fazer nada só que ao não fazer nada ele não vai produzir nada em 2025 e não vai produzir nada em 2026 então é o pior caminho que ele poderia escolher é baseado num baixo pegamento hoje reduzir os tratos é ficou uma dica bacana aí do professor Zé Donizé até que conhece muito a planta e ele sabe que o cafeiro faz as duas coisas ao mesmo tempo e ele quer passar todo esse conhecimento pra você cafeicultor que você faça entendendo que essa planta que sabe fazer isso que você também tem que pensar vamos dizer pensar igual ela né professor pensar nos dois anos ficou uma dica aí vamos falar um pouquinho dessa parte hormonal professor vamos nesse segundo ponto exatamente bom até mais ou menos 2020 2018 nós sempre tivemos problemas hídricos problemas de altas temperaturas sempre tivemos e isso não é novidade a novidade de hoje é que a extensão dos extremos e a intensidade desses extremos está muito maior então até antes disso acontecer desses extremos quem tivesse a sua lavoura baseada em dois pilares nutrição e controle de pragas e doenças e aquele que ainda poderia ter adicionado um novo pilar que seria irrigação pronto isso já era garantia de sucesso na sua lavoura dois pilares nutrição proteção contra pragas e doenças e o terceiro pilar que nem todo mundo pode mas muitos podem a irrigação pronto hoje em dia o que nós notamos é o seguinte uma planta mesmo que esteja nutricionalmente equilibrada com proteção de pragas e doenças mesmo plantas irrigadas elas ainda sucumbiram aos extremos climáticos se isso aconteceu é porque aliás se isso acontece é porque está faltando novos pilares de suporte ainda esses dois ou esses três pilares hoje eles já não são mais subcente perfeito então hoje nós temos que pensar no equilíbrio hormonal da planta como um terceiro pilar aliás um terceiro ou um quarto pilar esse equilíbrio nutricional ele se traduz em o seguinte quando eu falo em hormônios no mundo dos hormônios não existe mocinho e nem vilão muitas eu vi eu vejo muitas pessoas achar que auxina cetocinina e gibirelina são os mocinhos e a subsísico e o etileno o etileno são os bandidos não absolutamente a planta ela regula exatamente os inibidores de crescimento juntamente com os ativadores de crescimento então é desse equilíbrio que vem a produção então quando há necessidade que uma planta por exemplo no período seca de seca aumente os seus inibidores que é o aço absciso ótimo ela vai fazer ela pode aumentar aliás pode não deve aumentar só que se esse aço absciso aumentar muito aí vem o etileno que é indesejável mas ele ele aumenta num nível que a planta fica com déficit mas não estressada muito bem a partir desse momento na fase que nós estamos agora com chuvas temperaturas amenas os tratos culturais retomados o cafeicultor podendo fazer as suas adubações como ele estava planejando o que acontece os ativadores de crescimento vão vão ficar em níveis maiores do que os inibidores e aí o que que acontece a planta vai vai melhorar o vingamento vai vai fazer com que o fruto cresça vai fazer com que o fruto permaneça na planta concomitantemente vai fazer com que a planta cresça vegetativamente e nesse e nesse bojo ao se privilegiar os os hormônios de crescimento ele vai estar garantido a safra de 25 e a safra de 26 perfeito Rodrigo vamos traduzir um pouquinho do que o professor falou para a prática do cafeicultor eu queria repartir como fazer isso aproveitando as tarefas que já tem que fazer certo então nós estamos na montanha eu tenho você tem nós sabemos tanto que é difícil fazer uma foliar agora graças a Deus veio os drones para nos ajudar o que que traduzindo em tecnologia o que que é potencializar esses hormônios né pegando uma carona com a pulverização de drone e depois eu queria levar um passo a frente o que que é aproveitar uma aplicação via solo que é muito usada o que que a gente poderia pegar uma carona e potencializar também né junto com essa aplicação então a bola é tua meu amigo bom Gui não só com produtos né mas com manejo né a gente consegue estimular a planta ao longo do ciclo né seja uma descompactação de solo né com colagem gessagem nutrição e plantas de cobertura né e o próprio fungicida inseticida de solo a todo momento a gente está estimulando o crescimento radicular e a gente tem ferramentas para estimular também a fotossíntese né com produtos aplicados na folha o vingamento o pegamento né expansão granação a gente consegue estimular a planta durante todo o ciclo né desde que ela tenha condição agora no período das águas né e até mesmo preparar ela para momentos de estresse e agora vamos partir do momento que a gente está aqui agora né isso uma coisa bem prática vamos pensar agora o produtor vai entrar pulverizando seja de hidrônico costal ou tratorizado ele vai colocar os produtos agora para fuma né talvez já para ferrugem na folha produtos nutricionais principalmente com boro zinco manganês ou boro zinco ferro né vai fazer o dever de casa ali da nutrição né que eu posso estimular a planta nesse momento para ter um melhor pegamento né nesse momento do pegamento a planta até então botão floral né na planta ali ela estava ligada somente com floema né a partir do momento que tem o ovário e vai virando chumbinho está se estabelecendo as conexões chilemáticas principalmente com chilema e os hormônios né principalmente a auxina nesse momento ela vai ajudar a planta né a estabelecer essas conexões chilemáticas e garantir o pegamento do fruto firmar aquele chumbinho né assim como a gibirellina né dá maior fixação para aquele fruto ali né principalmente também pela gibirellina a auxina vai ajudar né nesse momento agora de chumbinho para chubão né ter essa expansão e a citocinina é um hormônio muito nobre né que ela ajuda na força de dreno então está tendo água está tendo nutrientes no solo na solução do solo ela vai ajudar a carrear tudo ali para as folhas novas mas também para os frutos então há uma aplicação né que a gente tem no nosso portfólio um produto consagrado 25 anos de mercado 14 anos registrados para a cultura do café que é o estimulante né que tem um bom balanço entre citocinina gibirellina e auxina justamente para esse momento agora para garantir um bom pegamento firmar o fruto ali na roseta e ele pode ser aplicado junto com o fuicito com drone ele tem compatibilidade com cobre com triazol as tuberulinas né todas as carboxamidas inseticida via drone pode ser aplicado né com qualquer produto aí né no tanque de pulverização e aí pensando no segundo ponto que você trouxe né do dia solo né nesse momento a planta está começando a formar raiz novamente né teve a chuva né agora vai vir o sol ela vai né produzir né fotos assimiladas para o crescimento dessas raízes então a planta tem que estar né dever de casa calagem gessagem voltada de cisco primeira adubação talvez alguns produtores até já indo para a segunda adubação né e que que eu posso ajudar a planta um fungicida um inseticida de solo né quem tem nematóide é a hora de né porque o nematóide ele vai desenvolver ali com umidade no solo mas também com substâncias úmicas né isso é uma bioestimulação do sistema radicular essas substâncias úmicas elas são carregadas em cargas negativas né elas tem carbono hidrogênio ali nelas e né grupos de de hidroxilas e elas ajudam a reter cátios né são aqueles elementos benéficos para o crescimento do sistema radicular principalmente o cálcio o magnésio né e também o potássio e além disso né por ela ter carbono ela serve para desenvolvimento de micro-organismo do solo e ela também dá um efeito tipo auxílio a raiz ela cresce por um mecanismo tipo ácido né vou falar bem simples aqui e quem coordena esse crescimento do sistema radicular é a auxina né que ela ativa a produção de enzimas que bombeiam hidrogênio para fora da célula tornando essa essa célula mais frouxa deixando ela mais afrouxada na presença de água vai ter o alogamento e divisão celular para o crescimento então a planta produz auxina e a gente também consegue fornecer quando a gente aplica substâncias úmicas o sistema radicular entende aquelas substâncias úmicas é como se fosse uma auxina não que tenha auxina no sistema nas substâncias úmicas aí ela ativa esse mecanismo ácido então além da retenção né de aumentar de reter mais cátion cátions né ajudar na CTC servir de né de alimento para a biota do solo também vai ter essa estimulação do crescimento dessas raízes novas né pelo efeito tipo auxíneo e essas raízes novas agora no momento elas são imprescindíveis né porque a gente tá colocando ali 80, 90, 100 quilos de nitrogênio por adubação potássio, fósforo né tá fazendo micronutrientes muitas vezes né o cálcio do calcário do gesso que dali do magnésio então quanto mais raízes eu tiver nesse momento maior vai ser o aproveitamento dos fertilizantes então ele vai ajudar muito nessa entrada das águas agora a potencializar não só os nutrientes mas também o fungicida com inseticida que tá sendo aplicado ali junto aí essa tecnologia que você tá falando é qual? é o Rudtop ah o Rudtop é o Rudtop esse nós testamos lá no irrigado em Carmo né que teve um resultado muito bacana nós até mostramos e esse ano muito legal a gente falou do congresso que foi recentemente franca né do quadragésimo oitavo congresso pesquisa cafeiras a gente fez uma curva de dose com várias empresas sul de Minas Mojiana e Cerrado onde a gente fez uma calibração de dose-resposta e a gente apresentou dois trabalhos tá na página 262 e 280 onde a melhor curva de dose-resposta pra lavoura e produção foi 8 litros por hectare né tá trazendo uma correlação positiva né até 8 a 10 litros por hectare e pra lavouras implantiu formação decote recepa 4 litros por hectare pra dar esse estímulo pode pôr pode misturar com os fungicidas inseticidas com nematicidas de solo pra estimular esse crescimento do sistema particular nesse momento então resumindo o momento agora é de simulante e muito alto simulante foi de estoque e sem esquecer da parte nutricional né nutricional é base né e são novos pilares novos pilares isso é muito importante porque nós já no início quando eu entrei nesse tema quando eu falo que o professor já falou que não basta fazer a parte nutricional não vamos esquecer que são coisas diferentes então por exemplo vai fazer via folha uma nutrição esquece isso um não substitui o outro complementa o outro se quiser base né um da café né Rodrigo pode falar também o da café que é um complexo de micronutrientes a base de quelato que não vai trabalhar os triazóis a eficiência dele no tanque vai garantir uma boa absorção e translocação então aquele nutriente não adianta estar só em alta concentração dentro de uma formulação a planta não enxerga gramas de quilos por hectare ela enxerga internamente dentro da planta e aí até pra trazer uma correlação a gente fala muito de adubação e nutrição adubação é o cálculo que a gente faz 100 quilos de nitrogênio por hectare numa aplicação agora se vai ser uma ureia simples um nitrato ou uma ureia protegida vai ter eficiência de acordo com o clima isso é a nutrição o que vai chegar na planta e nos fertilizantes foliares é a mesma coisa então a gente tem uma linha que completou 31 anos da café foi lançado justamente pra quando tava tendo muito problema de mistura de triazóis lá em 93 com o SAIS que o SAIS diminui a eficiência do triazol o POSA fala muito isso chega a diminuir até 15, 20% da eficiência do triazol e a Stoller na época lançou produtos quelatizados pra proteger esses SAIS pra não ter essa interferência e diminuir a eficiência dos triazóis no tanque garantindo uma boa compatibilidade e uma boa assimilação pra planta então não é novo você vê a gente já tá falando 30 anos 31 anos já de idade é um produto consagrado que tá aí nos nossos melhores representantes sul de Minas Mojano Cerrado Matas Conilon pra entregar esses nutrientes pra planta show de bola gente a ideia nossa é exatamente esse bate-papo usar o conhecimento apontar pro cafeicultor o que ele pode melhorar oferecer pro cafeicultor tecnologia e mais do que falar dessa tecnologia é fazer essa revisão né professor eu acho que isso aí é o que fica aqui a revisão de conceito você tá realmente usando todo o pacote o que pode melhorar no seu pacote tecnológico então esse é o nosso grande intuito e como tudo que é bom vamos dizer o tempo tá voando nós vamos ter que encerrar eu gostaria professor que o senhor deixasse uma mensagem pra aquele cafeicultor aquele cafeicultor que quer melhorar aquele cafeicultor que ele quer buscar novas tecnologias eu queria que o senhor deixasse um recado pra ele aquele cafeicultor assim não basta ter preço ele quer ter uma boa produção ele quer ter qualidade que isso hoje também é realmente pra mim uma satisfação imensa né porque eu participei desde lá do início do projeto gourmet fez 25 anos agora né a BSA você esteve lá no final do prêmio né então comemorou 25 anos eu participei lá atrás então quando você vê aquele cafeicultor que quer melhorar qualidade produtividade deixa um recado pra ele professor então Rui você falou uma coisa que nós não tínhamos falado até então que é qualidade mas pra não pra não ficar chovendo no molhado eu diria o seguinte que tudo aquilo que nós falamos para ter quantidade isso está intimamente atrelado a qualidade perfeito perfeito esse é um ponto o segundo ponto que eu gostaria de deixar no final dessa nossa fala é que agora não é momento de desanimar independentemente do nível de pegamento dos frutos o momento agora é pensar a longo prazo investir na lavoura para garantir não somente essa safra mas principalmente no caso daqueles cafeicultores que tiveram baixo pegamento principalmente a safra de 2026 então o momento agora é de cruzar arregaçar as mangas e ir à luta perfeito professor muito bom Rodrigo deixa uma mensagem aí pro cafeicultor quer mandar mais um recado fica à vontade a gente fala muito de resiliência né Donizete e assim a planta tem essa resiliência trouxe muito bem o exemplo do boxe dos luxeadores dos lutadores mas a gente não pode esquecer do FH que é o fator humano a nossa parte a gente não pode esquecer do técnico do lutador quem vai preparar esse lutador a planta tem resiliência mas a gente quer produzir 40, 50 sacas e não 5, 10, 15 então a gente tem que fazer a nossa parte e aí assim serve pra nós seres humanos e pra planta também a gente não tem a capacidade de definir o nosso futuro né Gui mas a gente define os nossos hábitos tendo bons hábitos a gente vai ter saúde e tudo mais e a gente vai viver com saúde por mais tempo e a planta é a mesma coisa ela não tem a capacidade de definir o futuro dela mas nós como técnicos como agrônomos pesquisadores consultores e produtores tem a capacidade de decidir os manejos pra cada lavoura dentro da propriedade e cada manejo feito naquele momento é o que vai determinar o sucesso do café e a safra de 25 e a safra de 26 então esse é o recado a gente está começando mais um ciclo as chuvas vieram agora em bons volumes graças a Deus não veio pedra era o medo que a gente tinha igual outros anos que a gente passou em 2022 então agora é hora de olhar pra frente tomar a lição desses intempéries que a gente teve e fazer uma cafeicultura cada vez mais produtiva e rentável show de bola e eu só tenho que agradecer vocês agradecer professor agradecer Rodrigo a Stuller que nos apoiou e convidá-los pra continuar nos acompanhando continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais Instagram Facebook a gente busca fazer um trabalho muito sério muito responsável eu com a minha equipe tanto a Pingo nos dias nas redes sociais quanto a Gerais Vítos aqui no Youtube no canal Papo do Café Então siga a gente nos acompanhe esse episódio comente fala de que cidade você é comente como foi o pegamento comente um pouco daquilo que nós falamos que te interessou eu acho que aí a gente contribui com a grande evolução da cafeicultura brasileira é a nossa parte é a nossa colaboração e é um pouco do nosso trabalho agradeço a todos e até o próximo episódio e até o próximo episódio